Fala gente boa, tudo bem aí? Seguinte, estou recebendo zilhões de mensagens de gente bloqueada nesse tal de Instagram. O que a gente faz para não levar bloqueio? Bom, primeira coisa que eu vou contar é o seguinte, eu também sou bloqueada às vezes. Sim, outro dia, bem engraçado, eu fui bloqueada sabe pelo quê? Porque eu estava respondendo os comentários no meu próprio post, um monte de gente comentou e eu fui responder essas pessoas e o Instagram fez o quê? Me bloqueou. Agora, vamos pensar uma coisa, por que o Instagram está fazendo isso de bloquear as pessoas que são pessoas honestas, o trabalhador brasileiro que está ali usando o Instagram de forma correta? Porque provavelmente ele está confundindo a nossa ação humana, honesta e digna com uma ação de um robô. Porque a gente vem daquele período em que muita gente usou a automação de Instagram para mandar comentários, para seguir de seguir, para mandar mensagens por direct e fazia isso de uma forma escalada e não humana. E é isso que o Instagram quer evitar, ele quer evitar que você faça ações que pareçam, que se pareçam com automações, com automatizações dessas ações. E aí eu fiz uma pesquisa digital na internet e também conversei com alguns outros experts no assunto Instagram e concluí que a gente tem que ter uma certa cautela para fazer essas ações, para não ser confundido com robôs. Ninguém quer ser um robô, eu não sou um robô Instagram. Então, para a gente não ser confundido com um robô, eu listei algumas coisas que a gente não deve fazer ou que a gente deve fazer limitadamente. A primeira delas é ter cuidado com os likes. Sim, se você dá muito like nos posts dos outros, você pode ser confundido com o robô. Então, o que a gente não deve fazer para parecer um robô? Primeiro, não curtir mais de 100 fotos em menos de uma hora. Sim, se você curtir mais de 100 fotos em uma hora, pode ser que o Instagram ache que isso é eletrônico. E outra coisa que é importante, se você tem algum ajudante que ajuda você no Instagram, é bom vocês não estarem fazendo coisas simultâneas. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho ajudantes. Então, eu tenho gente respondendo os meus directs e eu tenho gente respondendo, às vezes, os meus comentários em posts para me dar uma força quando é alguma coisa que pode ser respondido por outra pessoa. Mas eu também respondo e eu também curto. Então, é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar com ações simultâneas. Tanto de comentários, quanto de curtidas, quanto de seguidas e desseguidas. Então, vamos para as seguidas. Quantos a gente pode seguir por hora? Gente, é complicado. Quando a gente tinha automação, o robô da automação ficava seguindo muita gente para a gente receber um seguir de volta. Só que como essas ferramentas foram banidas, a gente tem que não se parecer com elas. Qual que é a quantidade de perfis que um humano consegue seguir em uma mísera hora? 10 seguidas por hora é razoável, né? Se você seguir 10 pessoas por hora no final de 12 horas, que é o tempo que você fica acordado, você vai ter seguido 120 pessoas num dia. É, né? 12 meses. Então, eu recomendo que não passe disso. 100 pessoas num dia já acho um número perigoso ali para levar um bloco. E comentário? Como eu falei, fui bloqueada por comentar o meu próprio post. Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior com comentários. Primeiro, não copiar e colar. Ou seja, o mesmo comentário em vários lugares. Porque pode ser que o Instagram esteja detectando esse tipo de ação. Agora, quantos comentários que seria humano a gente fazer por hora? Um comentário por minuto é um monte, né? Então, assim, 60 comentários por hora é gigantesco. Eu apostaria na metade disso. 30 comentários por hora no máximo, sem ultrapassar um número de... Sem ultrapassar ali um número de 120, 130 comentários por dia, que já é um monte. Agora, cuidado. Comentários sinceros, comentários que você não copia e cola, que você escreve lá. Não usar só comentário de emoji. Inclusive, quando eu fui bloqueada, era porque eu estava colocando emoji. Então, coloca um comentário diferente do outro e não coloca só emoji. Coloca palavrinha também. O que mais que os robôs fazem e que a gente não deve fazer? Enviar mensagens todas iguais para um grande número de pessoas num pequeno espaço de tempo. Então, gente, se você é daquele que gosta de abordar pessoas no direct, que eu não acho muito interessante, mas ok, se funciona para você, quem sou eu que vou dizer que está errado. Agora, se você quer mandar essas mensagens por direct, seja discreto. Não mande muitas mensagens, copiar e colar ao mesmo tempo, porque você pode ser confundido com o robô. Agora, Regine, quantos directs a gente pode mandar por dia? Vamos fazer um cálculo? Direct é tenso, né? 30 directs por dia já é bastante. Então, se você ultrapassar isso, existe uma chance gigantesca do Instagram achar que você é um robô e dar uma bloqueadinha na sua conta. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, gente colocando 60 hashtags, 30 no post e mais 30 nos comentários. Isso pode causar bloqueio, principalmente se entre essas hashtags tiver hashtag proibida, as hashtags banidas do Instagram. Então, informe-se e eu acho que fique elegante até 10 hashtags por post. Inclusive, né? Já fiz um vídeo, não sei se já foi pro ar ou se vai ainda pro ar, de pesquisas que mostram que excessos de hashtag diminuem o alcance do post. Outra coisa que pode estar bloqueando aí a sua conta se você foi bloqueado é o excesso de denúncias. Sim, cara pálida, se você faz um post inconveniente, se você envia muito direct pras pessoas, se você é chato nas redes sociais, alguém pode denunciar o seu perfil. Esse bloqueio pode acontecer até se você resolver agredir alguém ou algumas pessoas em comentários. Porque as pessoas denunciam pessoas inconvenientes, denunciam spas. E se você tiver um grande número de denúncias do seu perfil, você pode sim ser bloqueado temporariamente para que o Instagram faça a averiguação do seu comportamento nessa rede social. Então, pra não ser bloqueado, seja chique, amigo. Além disso, as pessoas vão gostar mais de você. Outra coisa que pode causar um bloqueio é o seguinte, você usar música com direitos autorais nos seus posts ou nos seus stories com frequência. Inclusive, já falei isso num vídeo também sobre música nos stories, quer achar que o vídeo pode achar, que até as músicas que o Instagram fornece, você pode usar durante 15 segundos e não durante 30 segundos ou 45 segundos, ou seja, em mais de um stories. Porque isso pode causar a redução do seu alcance, pode causar a exclusão do seu post ou do seu story e pode também causar bloqueio na sua conta por um tempo que eu não sei. Teve gente que me relatou que foi bloqueado por 12 horas, outro por 24 horas, outro até por 30 dias. Então, cuidado! Direitos autorais é uma coisa muito séria. E pra finalizar, tem mais uma coisinha que muita gente não sabe que pode causar o bloqueio da conta no Instagram. Links proibidos. Exatamente. Se você tiver ali na sua bio um link tree com links proibidos, isso pode causar o bloqueio da sua conta. Pode causar que você não possa usar o link tree. Ou pode causar que o Instagram não carregue pra dentro do Instagram o site que você quer mandar o seu cliente. Ah, mas o que são sites proibidos? Sites proibidos são sites proibidos. Ótimo, né? Isso é ótimo. Sites proibidos são aqueles que tem alguma coisa que violam as políticas do Instagram. Já leu as políticas aí? Pois é, muito pouca gente lê, mas eu aconselho fortemente, se você tá usando esse produto chamado Instagram, que você leia o Manual de Instruções, que também é chamado de Políticas do Instagram e do Facebook. Então, sites como pornografia, sites com apelos de venda muito forte, com alguma coisa que pareça mentirosa, com alguma coisa que pareça não real, pode acarretar sim o bloqueio da sua conta. Então, preste atenção, fique ligado. Enviar esses sites por direct também pode causar aí problema. E o seguinte, se você já teve a sua conta bloqueada por qualquer motivo, me conta aqui nos comentários, algum motivo desses que eu não falei. E se você conseguiu resolver o problema, também me conta aqui que mais gente pode querer saber do seu macete. Valeu, cara pálida! Não somos um robô, portanto, não vamos nos comportar como um robô no Instagram, porque isso pode ser aí um lindo tiro no nosso pé. Valeu, então, se não está inscrito no canal, fica, te inscreve, que toda segunda e toda quinta, euzinha estou aqui com novos assuntos sobre marketing digital, neuromarketing e marketing de conteúdo. Beijo!